E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Vai chegando essa época de Natal e hoje eu começo a fazer a minha tradição. Assistir os meus filmes preferidos de Natal repetidas vezes. E eu fiquei muito surpresa na realidade quando eu comentei isso com vocês no Instagram e eu descobri que muitas pessoas não assistiram os meus filmes preferidos de Natal. Por isso, eu resolvi fazer essa listinha no vídeo de hoje de filmes obrigatórios pra você assistir no Natal. Hoje nós vamos falar sobre 10 filmes, mas sério, existem vários e o que eu mais gosto nesse mundo é achar um filme novo de Natal. Já aproveita e deixa aqui nos comentários, um, qual o seu filme preferido de Natal? E dois, qual desses filmes que eu vou falar daqui a pouco você já conhece e qual você mais gosta? Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube manda os meus vídeos pra vocês, né? Olha que beleza. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Gente, esses são os 10 principais filmes de Natal que eu amo assistir. Mas tem muitos outros, tá, gente? É que eu tive que separar 10, porque senão esse vídeo ia ter 10 horas. Bom, o primeiro da minha listinha é um filme que eu sempre assisto, inclusive muito antes do Natal, porque eu amo esse filme. Que é O Grinch. Esse filme, ele foi inspirado em um livro do Dr. Seuss, que é muito famoso, inclusive, porque ele escreve livros infantis. Ele já escreveu outros livros, como O Gato ou Cat in the Hat, Orton Lundo dos Ken, Lorax, enfim. A gente consegue identificar quais são os livros e os filmes do Dr. Seuss, porque tem uma característica muito própria das histórias dele. E eu tô falando do filme de 2000, tá, gente? Do live action, com o Jim Carrey atuando como Grinch. E não do filme agora atual, da animação, na verdade, que surgiu, porque na verdade eu nem assisti. Ai, gente, eu sou muito a moda antiga. O filme de 2000, ele conta a história do mundo dos Ken. O que acontece é que o Grinch era muito diferente dos Ken. Ele era tipo um o quê, e não um Ken, enfim. O que meio que fez com que os Ken deixassem ele meio de lado. E muitas vezes eles acabavam zombando do Grinch por ele ser simplesmente diferente. E aí o Grinch pegou ranço de todo mundo daquela cidade e foi morar lá no topo da montanha. E dessa forma também odiando o Natal por várias experiências traumáticas que ele teve nessa época. E ele odeia o Natal até que uma menininha resolve convidar o Grinch, saber mais sobre a história do Grinch. E tentar juntar ele de novo à cidade, tentar fazer com que a cidade o aceite e que todo mundo viva em harmonia no Natal. Esse filme é muito gostoso de assistir, principalmente porque ele é leve, ele é divertido, tem muita comédia. Mas também traz um espírito natalino, uma magia assim, que só o Natal tem. Que ironia, né? A maioria dos filmes que eu vou falar aqui tem neve. E eu tô pingando de calor. O segundo é Meu Papai é Noel. E eu vou aproveitar e falar do Meu Papai é Noel 1, 2 e 3, porque eu amo os três. Inclusive ele divide muitas opiniões, já que muita gente gosta só do primeiro e não gosta dos outros. Ou gosta dos três, enfim. O primeiro, Meu Papai é Noel, conta a história de Scott Kelvin, que é pai muito atarefado. Ele quase não tem tempo pro filho. Ele é separado da mulher que já tem um outro marido. E ele não tem tempo pro filho porque ele trabalha demais. Mas o filho vai passar a véspera de Natal com ele. Só que de noite eles ouvem um barulho no telhado. E lá de cima eles veem um cara vestido de Papai Noel. É claro que o Scott não acredita. E aí o Papai Noel se assusta com o Scott gritando pra ele. E cai do telhado. Quando ele cai, ele simplesmente desaparece. E só sobram as suas roupas. O Scott encontra esse cartão falando pra vestir a roupa do Papai Noel. E ele simplesmente veste a roupa do Papai Noel. E as renas o conduzem pra terminar de entregar os presentes. E de volta ao Polo Norte. Onde ele descobre que existiu uma cláusula nesse cartão. Onde fala que a partir do momento que ele vestir a roupa do Papai Noel, ele se torna o Papai Noel. E aí que desenrola toda a história. E a transformação também do Scott em Papai Noel. É bem aquela cena clássica. Quando ele enche, quando ele tira a barba. E quando ele volta pro espelho, a barba tá lá. O 2 é quando o Scott precisa encontrar uma mamãe Noel. E aí quanto mais tempo ele demora pra achar a mamãe Noel. Mais ele vai se destransformando em Papai Noel. E se ele não encontrar um amor. Ele vai parar de ser o Papai Noel. Então eles tem que correr pra tentar achar uma mulher pra ele. E no terceiro é mais uma aventura. Porque o Jack Frost, que é o dono do frio, do inverno. Ele acaba bolando o plano pra que o Scott não seja mais Papai Noel. E aí ele acaba virando Papai Noel. E a gente começa a descobrir também uma vida em que o Scott Kelvin não seguiu a linha de ser o Papai Noel. E como seria a vida dele se ele tivesse seguido normalmente. Eu curto muito esses três filmes. E pra mim os três tem grande importância. E eles são tão bons quanto, entendeu? Parece... Eu acho que nenhum perde o seu valor. Mas cabe a você assistir e depois comentar aqui embaixo o que você achou de todos eles. Terceiro filme. O Expresso Polar. Eu fiz um vídeo aqui inclusive no canal falando melhor sobre o Expresso Polar. Algumas curiosidades sobre o filme. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Esse filme é maravilhoso. E ele conta com uma tecnologia bem diferente de animação. Ele conta a história de um menino que tem diversas dúvidas sobre a existência do Papai Noel. E na véspera de Natal ele recebe a visita de um Expresso Polar que vai direto para o Polo Norte encontrar o Papai Noel. Nesse Expresso Polar tem diversas outras crianças que também vão de encontro ao Papai Noel. E o filme na verdade tem um enredo bem simples onde eles vão encontrar o Papai Noel e saber toda essa magia do Natal e entender que ele realmente existe. Mas o que realmente importa nesse filme são as coisas subentendidas e os aprendizados das crianças durante a trajetória do Expresso Polar. Tem muitas cenas de ação e de aventura no filme, mas os pontos ápices são realmente os momentos em que os garotos aprendem alguma coisa. O filme ele é muito misterioso se você for ver bem. Mas ele ao mesmo tempo é muito simples porque o enredo é simples. Ele é muito filosófico também. E ele é um filme muito bom porque ele desperta nos adultos aquela conexão com a sua criança interior. Então o filme fez muito sucesso com os adultos até mais do que com as crianças. E esqueceram de mim 1 e 2. Não tem como eu não falar desse filme porque ele é um clássico e acho que todo mundo já deve conhecer, mas eu tenho que falar ele numa lista obrigatória de filmes de Natal, né gente? Nos dois filmes a gente vê a história de Kevin que durante as férias é deixado sozinho na sua casa. E no segundo filme ele viaja pra Nova York enquanto a sua família viaja para a Flórida. Então ele tá sozinho em Nova York. Nos dois filmes a gente tem dois capangas, dois bandidos que querem roubar a casa do Kevin. E no outro filme querem pegar o Kevin. E a gente vê todas as coisas que ele trama pra poder acabar com esses bandidos e chamar a polícia e fazer com que eles sejam presos. Eu gosto muito desse filme porque ele é bem cômico e realmente traz toda uma magia de Natal. O meu preferido é o 2. Comenta aqui embaixo qual você gosta mais, o 1 ou o 2. Tudo bem no Natal que vem. Esse filme é novo, inclusive vocês já devem saber, que é o novo filme do Leandro Hassum que saiu na Netflix. Eu sinceramente não dava nada pro filme, mas eu acabei ele chorando muito. Ele é maravilhoso e conta a história de Jorge que é casado e tem dois filhos. Ele não gosta muito do Natal porque ele nasceu no mesmo dia de Jesus, né, que é o dia 25 de dezembro. E ele não curte muito comemorar o aniversário dele, também não curte muito o Natal. O que acontece é que o avô de sua mulher, que nunca fala, acabou meio que rogando uma praga nele, natalina. E então, assim que Jorge dorme, no outro dia ele acorda no outro Natal. Ou seja, no outro dia 24 de dezembro de 2011, porque o filme começa em 2010. E aí ele não lembra nada do que aconteceu no ano inteiro, só lembra especificamente do dia 24 de dezembro. Ele vai passando os anos até que ele comece a chegar nos anos em que as crianças já estão grandes, até nos anos em que as crianças já tiveram filhos, enfim. E aí a gente começa a descobrir o que que se tornou a vida dele nesse Jorge, que na verdade não é ele, porque é meio que separado. Esse Jorge que vive o ano inteiro é um Jorge, e esse Jorge que vive só o dia 24 de dezembro é o mesmo Jorge de 2010, de 10 anos atrás, só muda a fisionomia. Ele tem os mesmos pensamentos, então ele fica indignado com a vida que esse Jorge tá levando durante o ano inteiro. Chorei horrores no final. Achei que foi um dos melhores filmes de Natal que eu já assisti, e fiquei muito feliz de ser um filme nacional. Achei que foi muito rico isso pro cinema brasileiro. 6. Um Natal muito, muito louco. Gente, eu amo esse filme, e amo assistir com os meus pais também, porque eles adoram. Ele conta a história de Luther Crank e Nora, que eles são casados e tem uma filha. A Blair, que é a filha deles, ela foi trabalhar voluntariamente na Colômbia, na América do Sul, e não vai voltar pra esse Natal. Então o Luther, vendo todas as contas que ele teve de despesas do ano passado, do Natal do ano passado, ele decidiu que esse ano os dois vão passar o Natal em um cruzeiro, aproveitando e dessa mesma forma economizando muito dinheiro. E ele decide também que eles não vão fazer nada relacionado ao Natal esse ano. E aí que os vizinhos começam a ficar meio que nervosos com isso, e não gostando de simplesmente acabar com o clima natalino. Simplesmente não vão viver o Natal esse ano. Eles não curtiram muito isso. Mas as coisas mudam quando Blair avisa, no dia do Natal, que vai voltar para casa, para a festa de Natal tão famosa que acontece todos os anos na casa dos Cranks. E aí, meu filho, vira uma loucura para tentar comprar todas as coisas para a festa, para a festa acontecer, chamar todos os convidados, montar a casa, deixar tudo bonitinho para a chegada da Blair. Vira uma correria só, gente. Eu adoro isso. Esse filme é maravilhoso. Então é simplesmente para você dar risada mesmo. Sétimo, Klaus. Esse filme é maravilhoso. E eu acredito que é um dos filmes mais inteligentes que eu já assisti. Ele conta a história de Jesper, que o pai dele tem um serviço de correios. E como Jesper é um pouco mimado, o pai decide mandar ele para uma cidade muito, 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 muito distante. E diz que ele só voltaria quando ele enviasse 6 mil cartas. E a cidade é muito vazia. E tem basicamente dois clãs, que vivem brigando entre si. E aí ele descobre um lenhador no meio da floresta, que constrói brinquedos. E o lenhador vê um desenho que uma das crianças desenhou, falando que o pai não deixava ela sair, que ela queria... enfim. E ele fez um brinquedo e entregou na porta dessa criança. E aí começaram a surgir várias cartinhas para que ele mandasse brinquedos para essas crianças. E começou a se formar esse clima natalino. Quanto mais crianças recebiam esses brinquedos, mais um espírito natalino entrava na cidade. E os clãs começavam a não brigar entre si. O que começou a revoltar muito os donos de cada clã. E aí a gente conhece mais a história com vários detalhes, sabendo, por exemplo, por que o Papai Noel... Por que as renas do Papai Noel voam. Então tem vários detalhes, assim, sobre a lenda do Papai Noel, que é meio que explicado no filme e tem um porquê. E eu gosto muito disso. Oitavo filme, Noelle. Esse filme é da Disney Plus. E ele foi lançado recentemente. Na verdade ele foi lançado ano passado, mas só chegou aqui no Brasil agora em 2020, com a chegada do Disney Plus. Ele conta a história dos dois filhos do Papai Noel. Depois que o Papai Noel faleceu, o filho mais velho precisa ser treinado para pegar o lugar do Papai Noel. Só que ele tá muito desesperado. E a sua irmã, a Noelle, ela tem a missão de distribuir e fazer vivo o espírito natalino. E aí ela dá a sugestão pra ele sair de férias no final de semana, só que ele sai e não volta. E aí ela sai encaçada atrás do Nick, do irmão dela, pra trazer ele de volta, pra fazer com que o Natal aconteça. E aí que toda a história acontece. O filme é maravilhoso, muito fofo. Tem atores maravilhosos nesse filme e vale muito a pena assistir. Nono filme, Crônicas de Natal. Eu não poderia deixar de falar desse filme, porque é um dos meus preferidos hoje em dia. Eu acho que ele traz um clima natalino muito gostoso e muito diferente dos filmes que a gente já tá acostumado a assistir. Ele conta a história de dois irmãos, da Kate e do Terry, que os dois perderam o pai no Natal passado e vão passar o primeiro Natal sem o pai. E também sem a mãe, porque foi chamada pra trabalhar em um hospital no dia da véspera de Natal. E aí a Kate, vendo os vídeos passados, vê uma mão assim aparecendo e acredita que seja o Papai Noel. Então eles decidem ficar acordados até tarde pra poder descobrir se o Papai Noel existe. E eles descobrem realmente que ele existe, sobem no trenó, só que acabam assustando o Papai Noel e todos os presentes caem de um lado pro outro, eles ficam sem trenó, enfim. E aí eles têm que correr em uma caçada pra pegar os presentes de volta, pra entregar todos os presentes até o final da noite e voltar com o espírito natalino. Eu adoro esse filme, gente, sério. E a menininha, a Kate, pra mim ela é tudo. E o último décimo filme é O Feitiço do Natal. Eu simplesmente não sei por que as pessoas não falam tanto desse filme. Eu adoro ele. É um filme da Netflix que conta a história de Abby, que ela quer encontrar um amor, enfim, tá em dúvida com as coisas da vida. E o avô dela apresenteia com um calendário do advento. Pra quem não conhece, é aquele calendário onde tem números até o dia 25, que é o dia do Natal, e cada portinha desse calendário do advento você abre e ganha um presentinho, enfim. Existem muitas opções desse calendário do advento. E esse que ela ganha, as portinhas simplesmente não se abrem. Elas só se abrem justamente no dia em que elas se apresentam. Tipo, dia 1 só abre no dia 1. E aí ela vai ganhando vários objetos diferentes e vai percebendo que esses objetos começam a ser relacionados com o dia dela. Por exemplo, uma bota, ela foi lá e ganhou uma bota. Entendeu? Tem tudo a ver com os dias dela. Chegando no dia 25, ela vai descobrindo o motivo daquele calendário e como ele rege a história dela nesse mês de dezembro do Natal. Eu amo esse filme, é maravilhoso. E as pessoas deviam dar mais valor pra ele, gente. Simplesmente isso. Comenta aqui embaixo qual o seu filme preferido de Natal, se ele não tava na lista. Eu sei que faltaram muitos, inclusive muitos dos que eu gosto. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Gente, essa foi a minha listinha de filmes de Natal pra vocês assistirem nesse Natal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.